Não, 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 não. O que que aconteceu, Lantinho? Eu não ouvi. Eu casei duas vezes com ela. Com a Meire? Com a Meire. Grande Meire. Isso, o que que você fala? O que que você... Não, eu casei duas vezes no religioso com ela. Tá bom. Duas vezes no cartório. Duas vezes em tudo. Verdade. Conte e conta essa história. Tá bom. Dia... Ó, vamos salvar um aqui, ó. Dia 30, Rosângela, esposa do Evandro. Ele não ia lembrar, ele não ia lembrar. Pescoço, eu não ia lembrar. Ó, eu falei pro pescoço assim, hoje você não repetiu a tua sala semana passada. Aí ele virou pra mim e falou assim, alguém jogou no time de branco? Grande, Evandro. Eu também não joguei, pô. Aliás, ó, é o seguinte, cara. Eu já pensei em parar de jogar futebol. Eu já pensei em parar de jogar futebol. O que que falaram pra você? Quando eu ponho a camisa azul, eu fico até nervoso, porque eu não gosto de jogar de azul. Eu sei. Mas eu tô repensando. Agora você, professor, é o maior incentivador da minha carreira. O que que eu falei pra você? A semana passada, você virou pra mim e falou, Landinho, você não tá jogando nenhuma. Isso. Hoje você repetiu a frase e falou, eu tinha ou não tinha razão? E o que que você falou? E eu reconheci e falei, você tem razão. Já tá certo. É isso daí. Vamos pendurar se o teu. Tá todo mundo convidado pra minha festa.